Pega a mão na banheira As minhas notas sempre são vermelhas Mas o doutor é aí Arrumo as malas e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe O feeling da minha guitarra no 10 E ela vendo uma novela no 4 Acham que ninguém me entende Me dizem que eu sou meu erro demais Eu vou na onda aqui mais longe Me levar Me levar A sua mãe esqueceu vagabundo E o seu pai é tão eslobe Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar O seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E o neto dele também vai ser meu ex Filho de popstar, popstar é Vamos todos morar no Hawaii Toca a guitarra às três da manhã A viciência de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser A sua mãe esqueceu vagabundo E o seu pai é tão eslobe Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar O seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E o neto dele também vai ser meu ex Filho de popstar, popstar é Vamos todos morar no Hawaii Toca a guitarra às três da manhã A viciência de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser Amém Ótimo Obrigado.